salve salve galera canal wiki games com mais um vídeo aí galera eu sou o wiki e hoje galera tamo aí com um jogo novo pelo meu parceiro edvaldo do canal macacos arrevosos aí o link do canal dele galera vai tá na descrição aí vocês passam lá já se inscreve ativa o sininho mas antes do vídeo começar galera deixa muito like muito like aí já se inscreve ativa o sininho para receber notificação sempre que tiver vídeo novo aí galera e eu pedi a vocês uma meta de 30 inscritos se bater essa meta de 30 inscritos eu ia tá sorteando pra vocês aí um gift card da google play no valor de 30 reais então galera hoje como não estou gravando clash royale no próximo vídeo que eu vou baixar vou gravar de clash royale eu vou tá aí galera sorteando esse gift card vocês tem que assistir até o final o vídeo que ele vai aparecer a qualquer momento então já se inscreve no canal ativa o sininho para receber notificação galera sempre que tiver vídeo novo aqui no canal e vamos pro vídeo aí vamos aí abrir esse jogo aí pra ver como tá aí e aí e aí e aí e aí e aí Então entrando no jogo aqui galera, vou estar falando pra vocês aqui, como usar aqui Aqui tem a roja, não é possível encontrar, mas a atitude é assim, o sistema de atitude é que vai virar, quanto mais vocês vão pôr, vão liberando aqui, as armas aqui, aqui Aqui estão, essa outra opção é vocês, essa opção aqui galera, frio E aí Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Get ready. Get ready. I'm going to get ready. O que é isso? 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 O que é isso?